Olá pessoal, no vídeo anterior eu mostrei para vocês como que faz essa trança Del Conquistador, essa aqui está feita em duas bases de curo que é para fazer cinto que é a parte que vai na fivela e a ponta, e mostrei também como começar ela da fivela aí alguns amigos fizeram os pedidos para mim fazer na argola, então vou passar para vocês aqui agora, já deixei um aqui pronto que é para ficar nesse estilo, o amigo quer fazer uma barrigueira e outro quer fazer uma testeira de cabeçada, então vou mostrar para vocês como que ela é feita na argola, tá aqui ó, já deixei uma começada que você já viu o vídeo no canal, então é fácil, aqui a gente vai só passar para as argolas, aqui ó, eu comecei desse lado, terminei desse lado, eu gosto de sempre terminar pelo mesmo lado que eu comecei, aí você já acostumado a fazer ela, você vai vendo essas voltinhas aqui, né, então eu parei aqui, agora eu venho com a argola ó, coloco a argola aqui, passo dentro da argola e passo nessa voltinha como se eu tivesse fazendo no segmento normal ó, essa primeira passada aqui pessoal, eu vou repetir ela ó, que vai ficar reforçada para fazer as barrigueiras, repetir essa passada, vou sempre passar dentro da argola e agora prossigo normal, como se eu tivesse fazendo a trança do conquistador, passando dentro da argola, pegando as voltinhas aqui ó, que é a volta da trança, seguindo ó, na outra voltinha, vamos mais uma voltinha, eu já estou falando um pouco mais baixo pessoal, que o ajudante está dormindo ali, se ele acordar e não tem mais vídeo, vou para a última voltinha aqui ó, e essa última também pessoal, eu gosto de repetir ela, a primeira e a última, aqui já está na argola, para arrematar o que que eu faço, faço isso aqui, não vou deixar muito injusto, que não dá trabalho para mim passar, aí só passo por dentro aqui ó, passei por dentro aqui, saio do outro lado, é só queimar, está um arremate bem bonito né, agora desse lado aqui pessoal, é onde eu comecei, eu já comecei na argola, vocês lembram como que começa na fivela né, é do meu jeito, só porque, para fazer esse arremate, para me repetir aqui e aqui, eu desfaço ele ó, até na última passada, vou desfazendo aqui ó, mais um, uma vez, vou desfazendo pessoal, mais uma vez, e vamos desfazendo, para ficar igual do outro lado, eu já podia ter deixado ele desmanchado, mas e é melhor desmanchar para vocês verem como é, aí vou para a última passada que eu desmancho, a outra eu não desmancho mais, o que que eu faço aqui ó, tá desse jeito aqui, só repito ela aqui ó, passo no mesmo lugar aqui ó, deixar um pouquinho folgado para ficar mais fácil para vocês verem, repetir, aí pessoal, continuo repetindo ó, passo dentro da argola, que vai ficar duas passadas de lado para cada lado tá vendo, e vou repetindo onde eu desmanchei ó, aqui ó, vocês estão vendo que ele é meio torcidinho né, de acordo que eu desmanchei, ele perde o torcido, mas você volta ele, torça a voltinha dele, e passa com a voltinha torcida, que é para ela não perder o formato, passa um aqui ó, volto, aqui ó, perdeu aquela voltinha torcida, o que que eu faço, torço ele de novo ó, e passa aqui dentro da argola, volta, desço ele passando dentro da argola, se você não torcer, ele perde o formato da trança inicial, aqui não vai perder ó, aqui perdeu também a voltinha torcida, o que que eu faço, torço ela de novo ó, tá vendo, todas as voltas eu tenho que passar dentro da argola, assim ó, e passo na voltinha que eu acabei de torcer, tá um pouco incomplicado, que meu tento tá meio ruim de passar, mas, devagar a gente, chega lá, vamos para mais um aqui ó, quando eu desmanchei, ela perdeu, o torcidinho aqui, que que eu faço, puxo ele e, torço de novo, para não pegar o formato, não perder o formato da trança original, e passo, passo dentro da argola novamente, e aqui pessoal, já cheguei no último ó, o último é um pouquinho mais apertado, puxo ele um pouquinho, faço também a voltinha ó, eu nem vou fazer a voltinha nesse, que ele tá um pouco apertado, vou só passar, e esse último aqui também pessoal, eu repito ele ó, eu gosto de repetir só os dois últimos, para dar um formato legal, mas se você quiser, repetir todos, também não tem problema, igual fiz lá no começo, agora, aqui no, nesse outro acabamento, é só voltar aqui dentro ó, voltou, aqui, você pode ajustar, eu não vou deixar justo, porque, a intenção é mostrar só como é feito, e é isso aí pessoal ó, a nossa trança del conquistador, nas fivelas, para você fazer uma cabeçada, para você fazer sua chincha, fazer barrigueira, é assim ó, então então, 8 ae 9 ae 9 ae 10 ae 10 confinement 11 11 13